Tá preparando tu vem com a xereca, se tu tá pronta pro carro Ai Jéssica já acabou, mão na piroga que ela rebolou Tá preparando tu vem com a xereca, vem com a xereca, se tu tá pronta pro carro Tá preparando, tô bem com a xereca, se tu tá pronta pro caô Ai, Jéssica já acabou, mão na piroca que ela rebolou Ai, Jéssica já acabou, mão na piroca que ela rebolou Ai, Jéssica já acabou, mão na piroca que ela rebolou Ai, Jéssica já acabou, Jéssica já acabou, Jéssica já acabou, com baseado de vinte na mão A onda bateu, ela rodou, com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela rodou Ai, Jéssica já acabou, mão na piroca que ela rebolou Ai, Jéssica já acabou, mão na piroca que ela rebolou Foi no Eripe, no Pane da Serra, que ela provou, ela gostou, mulher Jéssica já acabou, mão na piroca que ela rebolou Ai, Jéssica já acabou, mão na piroca que ela rebolou Papapá no pupu, papapá no pupu, mulher Jéssica já acabou, Jéssica já acabou, papapá no pupu Papapá no pupu, ai, Jéssica já acabou, mão na piroca que ela rebolou Tá preparando, tu vem com a xereca, se tu tá pronta pro carro Tá preparando, tu vem com a xereca, se tu tá pronta pro carro Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Tá preparando, tu vem com a xereca, vem com a xereca, se tu tá pronta pro carro Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Ai, Jéssica já acabou Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela rodou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Foi no Eripe, no Pale da Serra, que ela provou, ela gostou Mulher, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Ai, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Pra papá no popô, pra papá no popô Mulher, Jéssica já acabou, foi na piroca, se ela rebelou Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau